Galera, no dia 20 de agosto recebemos uma verdadeira bomba! A Sony e a Marvel Studios não chegaram a um acordo e o Homem-Aranha está fora do MCU! E agora, o que é que vai ser do nosso querido Homem-Aranha? Quer saber mais? Vem comigo que eu conto tudo pra vocês! É isso aí galera! Hoje eu vou falar tudo sobre o acordo Sony e Marvel Studios! Mas antes, lembrando, se você não é inscrito ainda, se inscreve, dá uma força pra gente aqui, tá? Eu quero agradecer aos nossos 523 inscritos, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela força! Agora vamos lá! Galera, no ano de 2015, aconteceu o grande acordo entre a Sony e a Marvel Studios! Certo? E que esse acordo consistia em que a Marvel foi contratada pela Sony, ou seja, todo mundo sabe que a Sony é quem detém, desde os anos 90, os direitos do Homem-Aranha para o cinema! Então a Marvel, ela entrou como uma espécie de gestora, ela foi contratada pela Sony para produzir os filmes, entendeu? Então no caso, ela era a empresa que contratava, trazia atores, dublês, roteiristas, diretores, enfim, era a Marvel que produzia tudo! Mas quem bancava tudo isso aí, quem custeava era a Sony, correto? Então o acordo ficou entre 5% do lucro para a Marvel Studios! Mas aí o que é que acontece? Agora, já está, digamos assim, quase vencendo esse acordo, e ambas as partes não estão se entendendo! O que acabou sendo noticiado pelo site americano, pela Deadline, que não costuma dar nenhum fake news, fora que o Homem-Aranha estaria fora do seu universo cinemático do Marvel, por conta do não acerto entre as partes! Agora, como é que isso funciona? Vamos lá! A Marvel, segundo as fontes, certo? A Marvel estava de acordo com o 5% oferecido pela Sony, mas quem atravessou toda essa negociação foi a Disney, exigindo um novo contrato que consistia em 50 por 50, ou seja, é o chamado casamento legítimo, meio a meio, para ambas as partes, ou seja, a Disney, ela ia custear juntamente com a Sony, toda a produção e a divisão de lucros, certo? Com a mesma! Acontece que a Sony não aceitou, ela preferiu manter a negociação habitual, original, só que a Disney falou nada feito! De lá para cá, até o momento, houve até notícias de que a Sony não estava feliz com o Kevin Feige, o que rapidamente ela saiu do seu silêncio e desmentiu, dizendo apenas que a negociação com a Disney não andou para frente, por conta justamente dessa renegociação, correto? E que a própria Disney tirou o Kevin Feige da produção dos filmes do Homem-Aranha, ou seja, o Kevin Feige vai se concentrar na sua, digamos assim, na sua parte intelectual de produções, ou seja, os filmes que são da Marvel Studios, e o filme, né, que era do Homem-Aranha, que na verdade nesse contrato consiste apenas em mais dois filmes, esses dois filmes aí, eles não teriam a supervisão do Kevin Feige, o que lamentavelmente, entendeu, seria uma grande perda para os filmes da Sony, que até então resolveu cortar esse contrato. Agora vamos lá, quem está certo e quem está errado? Bom, o único culpado nessa história mesmo é a Disney, porque a Marvel concordou, a Marvel Studios já concordou com o acerto de 5%, claro, esse acerto de 5%, galera, só para lembrar, consistia não só na metade do lucro da produção, como também na distribuição e merchandising dos produtos do Homem-Aranha, ou seja, a Marvel, pode parecer que 5% é pouquinho, mas esse 5% aí, cara, é muita grana, é grana de você largar o emprego em vez de sombra e água fresca, sério. O problema foi que a Disney, ela não aceitou, ela queria mais e mais lucros, gerando assim, esse impasse, que até o momento não se sabe, certo? Muita gente está lamentando, mas o grande culpado, na verdade, não é a Sony, não é a Marvel Studios, mas sim a Disney, que deu um passo maior que a perna, maior que ela poderia alcançar até aí, e que isso pode implicar no futuro do universo cinemático da Marvel, até porque, então, os Vingadores originais, o Capitão, o Homem de Ferro, já não está mais aqui. Tirando esses, a grande figura é o Homem-Aranha, é o herói emblemático. Então, quem é que eles vão colocar agora para centralizar esses filmes? Que até então, o Homem-Aranha seria a chave para essas novas fases do cinema, para a Marvel Studios, e agora ser o Homem-Aranha, quem é que eles vão colocar? Não tem como, vai colocar o Pantera Negra? É um excelente herói, mas não é tão emblemático como o Homem-Aranha. A gente dá um giro aí no comércio, a gente vai ver o quê? Mochila, camiseta, caderno, tudo do Homem-Aranha. Quem não conhece o Homem-Aranha? Do menininho ao adulto, todo mundo conhece, ele é muito popular. E com isso, para mim, se a gente fizer um apanhamento geral da coisa, quem vai sair perdendo nessa história toda, não são os fãs, mas a própria Disney, porque tirou um personagem central, ela deveria ter ficado com 5%, entendeu? Porque aí que está a questão, ela poderia ter mantido o Homem-Aranha, e ao mesmo tempo, ela iria apresentar a sua gama de novos heróis, para um novo público, quem sabe, em uma próxima fase, mais segura, acabar o contrato, se eles quiserem renovar ou não, teria o X-Men, teria o Quarteto Fantástico, enfim. Essa é a grande falha, até o momento, que é a Disney, não amável, não a Sony. A Sony, que muitos, pela internet, acham que foi o grande errado, mas não é. Simplesmente é uma questão de empreendedorismo e financiamento, claro. Se a Marvel aceitasse o acordo proposto com a Disney, em cima da Sony, esse acordo de meio a meio, quem ainda lucraria mais ainda com tudo isso, seria a Disney em cima da Sony. Então não era um acordo viável para ela. Tanto é que o presidente da Sony, já deu declarações aí, o Tom Rotman, de que está tranquilo com tudo isso. Claro, ele lamenta o fim da parceria, espera retomar no futuro próximo, mas que ele está tranquilo, afinal de contas, a Marvel meio que deu o pulo do gato, ensinou aí a Sony como é que faz. Então só nos resta agora, ver futuramente como é que vai ser aí, se eles vão futuramente voltar a essa parceria, ou se não, como é que vai ser o Sony Verso, como muita gente está apelidando, e como vai ser a Marvel Studios daqui para frente. Mas no momento eu quero saber o que é que você acha. Deixa nos comentários aqui o que é que você pensa sobre tudo isso. Lembrando, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado. Quero mandar um abraço especial aos nossos parceiros, ao Chega Mais, Comunicação Visual, Rabelo Esporte, TNT Rock, e Edu Imagens, o homem que me deixa mais lindo na telinha do seu celular. Gente, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho